Olá, tudo bem? Então, para a gente terminar esse ciclo de testes do emService, tá? Eu vou criar aqui dentro de serviço também um carinha chamado de PasswordServiceTest.php, tá? PasswordServiceTest. O conteúdo dele é esse aqui, tá? A gente vai estender aqui do unit test case. E a gente ainda não criou esse cara, mas percebe que eu estou tentando seguir o TDD a risca aqui, que é criar o teste primeiro para depois da implementação. Aqui nesse caso, pessoal, é bem tranquilo esse nosso PasswordHash. A gente vai utilizar a API de hash de senha disponível no PHP Dessa versão 5.5, criado até aí pelo Anthony Ferrara, tá? Então, você tem essa possibilidade. E vou receber uma instância aqui no setup, tá? Ou seja, então, antes de executar meus testes, eu tenho uma configuraçãozinha. Esse método de setup, só relembrando, ele vem do PHP, o int test case, framework test case, tá? E eu vou instanciar o nosso PasswordService aqui. O nosso teste, para saber se a senha está sendo gerada com sucesso, ele vai ter o quê? Ele vai ter a minha senha, que nesse momento é CodeExpertsApps, capitalizada aqui, né? C, o E e o A maiúsculo. E eu faço o quê? Eu vou setar a senha que eu quero encriptar, fazer o hash, tá? Com o método generate, eu vou fazer esse hash e vou verificar o seguinte. Quando eu testo, se uma dada string bate com o hash que eu tenho, ele vai retornar um valor booleano. True, se fizer o match, se for a senha que é válida, no caso. E false, se não existe o match, se a senha não for válida, tá? Então, eu faço um Assert True aqui, do próprio PHPUnit, esperando o retorno do Svalid Password. Passando o quê? Passando a string da senha e o hash que foi gerado aqui acima, tá certo? Então, com isso, futuramente, o nosso painel vai se utilizar desse processo, né? Desse Password Service. Então, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou dentro aqui do Service, lá na implementação, eu vou criar o nosso Password Service, tá? Então, eu tenho o conteúdo dele também, se a gente dá uma adiantada, tá? Então, a gente tem aqui o SET Password, isso aqui é bem tranquilo pra você. O nosso método Generate, ele vai receber aqui a força da equiptação 11, tá? A nossa string, uma constante definindo que vai ser bcrypt e as options que nós colocamos aqui acima, tá? Hoje, na versão 7 do PHP, você não precisa passar um salt pra esse cara, porque ele já faz um salt interno, tá? Então, fique tranquilo quanto a isso. Então, o Password Hash é do próprio PHP, é uma função nativa da linguagem, tá bom? O nosso SET Password, basicamente, utiliza a função nativa de verificação, tá? Que retorna True ou False pra gente. Então, esse aqui é bem tranquilo. Eu recomendo fortemente que você dê uma lida nessa API de hash de senha do PHP, tá? Nos auxilia bastante nesse processo. Você poderia também, nesse momento aqui, utilizar tranquilamente qualquer outro pacote de hash de senha, tá? Então, você simplesmente despluga esse cara e utiliza esse pacote que você assim desejar e você vai fazer os testes em cima disso, né? O próprio Aravel, ele tem um, que é o hasher, né? Então, você pode utilizar também, tá? Então, se nós voltarmos aqui no nosso teste, ele já vai encontrar o Password Service aqui, que está sendo chamado aqui embaixo, tá? E a gente já encontra aqui também no nosso teste, né? Só uma observação, que é o seguinte. A gente fez todo esse processo e a gente tem o nosso Entity Manager aqui, né? Que ele vai fazer um save pra gente num banco SQLite, tá? Então, você perceba que eu estou tentando fazer as coisas minimamente possíveis nesse momento aqui. Só que, pra esse teste aqui, ainda, a gente necessariamente não vai estar utilizando ainda um banco, tá? Mas, mais à frente, a gente vai entender melhor, novamente, essa configuração aqui, em qual momento ela vai ser utilizada, tá? E, basicamente, a gente já tem tudo pronto pra rondar os testes. Na próxima aula, a gente vai, de fato, executar a nossa switch. E, se assim tiver erros ou falhas, nós vamos corrigir juntos, para termos esse conhecimento aí, também, tá? Então, eu vou ficando por aqui e até a próxima aula.